Olá, gente, tudo bem? Quero compartilhar com vocês essa dica para deixar seu vaso sanitário limpo e cheiroso por muito mais tempo. Então, bora lá? Aqui eu trouxe uma barra de sabão de serinado. Já trouxe ele ralado para adiantar o vídeo. Aqui está o desinfetante, perfumes, brisa e frescor, 500ml. Trago este detergente colocando no sabão. Muito perfumado, 500ml. Venho com a barrazinha de pedra sanitária. Essa aqui é R$ 1,19. Essa eu ralei para ela ficar melhor na consistência da nossa pedrinha. Floral, muito cheirosa. Levo ao fogo para derreter este sabão. Deixa ele aí parado, quando ele estiver derretendo. Sou Edna Receita, para vocês que não me conhecem. Estou hoje passando uma dica como fazer pedra sanitária. Deixar derreter. Coloquei o sabão neutro, porque eu só tinha esse. Então, nós não vamos deixar de fazer a pedra sanitária, porque não temos outro sabão. O sabão azul ou verde. Então, a gente faz com o que tem. E dá certo. O importante é nós fazer a nossa pedra sanitária. Mexendo, para que ele não embola. Continua mexendo, até dissolver todo o sabão. Muito bom, economiza. Uma pedra dessa com um, né? Está por R$ 1,99. Nós faz para mais de 12, 15 pedras dessa. Quanto nos economiza? Cheirosa. E mantendo o nosso banheiro, muito tempo, né? O cheirinho, com aroma de limpeza. Se inscreva. Coloque o seu like. Compartilhe com seus amigos, sua família, seus vizinhos. Vá deixando o seu comentário. Não pule o vídeo. Aqui ferveu a nossa barra, nossa pedra de sanitário. Aqui venho com uma colher, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Continua mexendo. O bicarbonato muda a cor, né? Do produto, mas aqui está o azulzinho do desinfetante. Quando você fazer essas pedrinhas, coloque a máscara, por causa do cheiro. Deixando esfriar, levando a nossa pastinha aqui na forma. Aqui está a nossa pedrinha. Depois eu volto para mostrar o resultado. Aqui, gente, as nossas pedras sanitárias, bonitinhas. Está vendo aí? Vamos cortá-la para fazer as nossas pedrinhas. Aqui eu vou ter um papel de alumínio. Tem que medir certinho para ficar igual a do mercado. Tem que medir certinho para ficar igual a do mercado. Muito fofinha, econômica, né? Quando a gente não economizou fazendo essas pedrinhas. Então, com uma pedrinha daquela, olha quantas pedras a gente fez e manter o nosso banheiro limpo, cheiroso por muito tempo. Olha a nossa parte, nossa pedrinha, como saíram lindas. Muito lindas. Elas ficam duras. Muito lindas mesmo. Aqui é o que eu faço. O que eu faço? Olha que maravilha. Muito boa. Olha que maravilha. Temos que ter paciência. Olha que linda pedrinha, né? Linda, linda, linda. Cheiroso. Vocês não sabem como aqui está cheirando. Cheirando muito. Eu fico apaixonada. Muito apaixonada com essas, com esses produtos. Porque ajuda muito, muito, muito. Não fica com a casa, com o banheiro sujo. A casa fica no aroma, né? Porque o banheiro quando está limpo, a casa toda fica cheirosa. Com uma pedra dessa. Muito cheirosa mesmo. Deixa eu contar. Duas, três, seis, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete, 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 dezoito, dezenove, dezessete, 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 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, linda, essas sobrinhas que foram as laterais, 22, 23, 23, essa foram no meio, mas conta, meus amores, 24 pedrinhas, e aí, o que passamos? Procuramos aquela sacolinha, só que no momento eu não tenho a cestinha, ainda vou no mercado comprar, então o que a gente faz? Coloca ela na cestinha, é isso, vem com esse pendurador, coloca na cestinha e colocamos no vaso, então fica o nosso banheiro, charmoso, cheiroso, bonito, e aí, se vocês gostarem, eu conto com o seu like, se inscreva, compartilhe, e agradeço por vocês estarem me assistindo, continue me assistindo, para que o meu canal Edna Receita venha crescer, que tá muito pequenininho, eu espero e com vocês que este canal Edna Receita Cresça. Beijo, fica com Deus, e para os nossos corações, deixe a palavra de Deus, o Senhor é o meu pastor, e nada nos faltará. Beijo!